Está aí uma excelente notícia, hein, Vivian? Que bom dar uma notícia dessa, não é? Daniel Silveira preso. É importante a prisão do Daniel Silveira, inclusive pelo material que se vai achar, certamente, na casa dele, nos lugares relacionados a ele, onde tiver busca e apreensão. Essas investigações sobre ataques à democracia, as investigações sobre o golpismo do bolsonarismo, elas precisam caminhar nesse sentido, de estabelecer essa teia de conexões que deu suporte aos atos golpistas. E o que a gente sempre fala aqui, cadeia de comando, cadeia de comando. As investigações têm que chegar no cérebro dessa organização criminosa, porque isso é uma organização criminosa que atua contra a democracia, então a investigação e a prisão dele, claro, vem em boa hora, enfim, uma boa notícia, porque isso, inclusive, nos dá a certeza de que essa investigação está só no começo, ela ainda vai encontrar, ela ainda vai ser capaz de estabelecer essa teia e, certamente, espera-se chegar à cadeia de comando, porque isso, essa é a coisa mais importante que a gente tem que fazer no Brasil nesse momento, é entender o tamanho dessa organização criminosa que age contra a democracia e desmantelá-la, tirar o oxigênio dessa organização criminosa, as suas fontes de financiamento, o dinheiro que possibilita aquela estrutura que a gente viu nos acampamentos, nos bloqueios, etc. Então, essa é uma excelente notícia. E aí E aí